Vamos falar de eleições agora, pois é exatos 27 dias para as eleições municipais. Os candidatos estão nas ruas e, diferente de outros anos, a campanha eleitoral sofreu mudanças. Entre elas, a duração dos dias e tempo da propaganda em rádio e TV, tendo os dois diminuído. Agora, os políticos têm tempo reduzido para ganhar o voto do eleitor, principalmente dos indecisos. E para evitar que a fome pelo voto não vire crime eleitoral, a justiça está de olho e tem apertado o cerco contra os abusos dos candidatos, não só no rádio e TV, mas principalmente nas ruas. E foi para falar sobre a propaganda eleitoral que o Desna TV trouxe para o estúdio as duas mulheres que estão coordenando a comissão de fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. As juízas Lídia de Abreu Carvalho Frota e Karen Aguiar Fernandes. Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde, Maria Elisa. Bom, para começar, o que mudou com as novas regras de propaganda eleitoral? Bem, inicialmente agradecemos o convite feito à comissão. É com grande honra que estamos aqui para tratar de um assunto tão relevante, que é a propaganda eleitoral, principalmente em ano de eleições. Bem, com a mini-reforma eleitoral, a propaganda física diminuiu bastante. Hoje não é mais permitido a propaganda eleitoral em bens públicos, bens de permissionários, bens de sessionários, bens em viadutos, passarelas, em sinalização de tráfego. Hoje, basicamente, a propaganda física, ela reduziu-se à fixação de adesivos ou papel em propriedades particulares, desde que não exceda a meio metro quadrado. E também é permitido a colocação de mesas em vias públicas para entrega de impressos, de volantes, de adesivos, e desde que não atrapalhe o tráfego e o trânsito de pessoas nas ruas. E desde que sejam móveis, também pode ser utilizada bandeiras, desde que sejam colocadas de 6 às 22 horas. E qual é o resultado prático da resolução do TRE em dar poder de polícia aos juízes eleitorais em todo o Amazonas? Então, o poder de polícia, ele é, no caso do eleitoral, uma atividade diferenciada do juiz. O juiz, normalmente, ele não tem iniciativas e ele é acionado, normalmente. Mas, pela legislação eleitoral, o juiz, na função eleitoral, ele tem esse poder de ir pessoalmente, inclusive, ou de delegar a fiscalização. De estar presente, tomar iniciativas e tomar medidas para coibir essa irregularidade, no caso da propaganda e de outros crimes eleitorais também. E no lado processual, a mudança não foi tão grande, mas como é este uso do adesivo, por exemplo, na hora da autuação? Bom, o TRE do Amazonas, na atual administração do desembargador Iedo, teve essa iniciativa de utilizar os adesivos, que são uma forma de coibir também a prática de propaganda irregular. Ele consiste no seguinte, quando a comissão de fiscalização se depara com uma propaganda de rua irregular, ele, uma vez detectado, lavra uma notícia de irregularidade e afixa naquela propaganda um adesivo com os dizeres de propaganda fora de norma. A partir daí, o candidato, a coligação, tem 48 horas para retirar aquela propaganda, fazer a substituição por uma propaganda correta. E se não fizer, a justiça eleitoral vai lançar a mão de retirá-la pessoalmente. Doutora Lídia, e como é que é essa questão dos carros de som? Que agora também eles não podem mais ficar parados ou eles podem ir ao devido lugar? Como é que acontece? Os carros de som, eles só podem transitar, só podem ser utilizados, mas desde que estejam em movimento, eles não podem funcionar parados. Se estiver parado o carro de som, ele deve desligar, o condutor deve desligar o som do veículo. Então, a partir de agora, só se estiver em movimento? Só se, somente se estiver em movimento. E quais são os resultados parciais dessas ações que a fiscalização do TRE tem feito nas ruas de Manaus? Olha, nós temos percebido uma diminuição das infrações. Achamos que isso, em parte, se deve a uma fiscalização bastante intensa, que vem sendo feita desde o período de pré-campanha. Mas isso também se deve às novas circunstâncias dessa campanha eleitoral. É uma campanha que agora tem limite de recursos. Então, naturalmente, que os candidatos e as coligações vão evitar gastar dinheiro, gastar recursos numa campanha irregular, numa propaganda irregular que vai ser retirada. Então, vão tentar aplicar esses recursos de forma mais inteligente. Então, essa redução de recursos e a redução de tempo faz com que esses recursos sejam utilizados de uma forma mais correta. E qual o crime eleitoral que está sendo mais denunciado? Como funciona o Pardal, que é o canal de denúncia disponibilizado pelo TRE? Então, hoje, o cidadão fiscaliza juntamente com a comissão de propaganda, na medida em que ele possui, nas suas mãos, o Pardal. Basta o cidadão baixar o aplicativo, através de um smartphone, pode ser um tablet ou um celular. E se ele não possuir um smartphone, ele poderá acessar o Pardal através de um link que existe no site do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. E também, se ele não possui um computador, que nem todo mundo possui um computador, ele poderá telefonar para a ouvidoria para dar notícia de qualquer tipo de propaganda irregular. E a comissão se desloca ao local denunciado. De imediato, a comissão se deslocará ao local denunciado. Tem um contato da ouvidoria para que possa ser passado? Nós temos um número, sabe, de cabeça? 0800, mas a gente pode passar. Nós poderemos passar. E quanto ao uso das câmeras do sistema de segurança, elas vão ajudar a fiscalização do TRE? Quais são os outros instrumentos que estão ajudando a fiscalização? Então, a comissão hoje, ela conta com vários órgãos parceiros. Um deles é o CICC. E a comissão possui servidores da comissão, servidores do TRE, no CICC, diariamente, tendo acesso a essas câmeras que existem nas vias públicas de Manaus. Então, nós verificando irregularidades existentes nas vias públicas de Manaus, o servidor que está lá no CICC comunica à comissão e a comissão também se desloca ao local denunciado. Então, hoje, o Manaus é um verdadeiro Big Brother. Nós conseguimos olhar toda a cidade. Além da parceria com o CICC, nós firmamos parceria com a empresa em tecnologias, que ela tem como objetivo fazer a segurança das escolas públicas e municipais no município de Manaus. Então, nós temos acesso também a essas câmaras, a todo esse aparato tecnológico dessa empresa. E no momento em que nós verificarmos algum ilícito, alguma propaganda irregular nesses colégios eleitorais, a comissão também tomará as providências cabíveis. E esse trabalho, eu gostaria de frisar, que essa parceria está sendo muito útil, todas elas, mas eu acredito que a das escolas, da IN Tecnologias, ela vai ser especialmente útil na véspera da eleição e no dia da eleição, para que nós evitemos o boca diurna. E o derrame de santinhos. E o derrame de santinhos. E, principalmente, que nós consigamos, esse ano, identificar essas pessoas e fazer com que elas arquem com a responsabilidade decorrente desse delito, dessa infração. E também, além disso, é todo um processo de limpeza do lugar, porque no outro dia das eleições, a cidade amanhece realmente impraticável. Totalmente suja com os santinhos espalhados pela cidade inteira. Além de ser infração eleitoral, é infração ambiental também. Então, essas câmeras, elas vão inibir, porque nós estaremos utilizando e estamos divulgando o que estamos utilizando, mas elas vão também registrar todos esses atos e, consequentemente, arcar com a responsabilização dos autores. E o principal objetivo é justamente garantir o voto livre e consciente do cidadão. Agora, só para passar para o pessoal de casa, o número da ouvidoria é o 0800-096-0004. Então, se você tiver alguma denúncia, pode ligar, está aí no GC, embaixo, você confere, pode anotar, porque se você tiver alguma irregularidade, ligue e denuncie e faça a sua parte também. E por falar nisso, como é que a população deve ajudar a combater esses crimes eleitorais, além de ligando, como fazer e o político que não pode fazer em nome do voto? O que o político não pode fazer em nome do voto? Que tipo de ações é considerada abusiva? Então, primeiramente, para que o cidadão possa denunciar, é necessário que ele tome conhecimento das novas regras eleitorais. Nós disponibilizamos no site do Tribunal Regional Eleitoral o manual da propaganda e lá consta o que é proibido e o que é permitido. Então, na medida que o cidadão toma conhecimento dessas novas regras, ele possui elementos para fazer uma denúncia melhor. Ele, como eu já expliquei anteriormente, ele poderá baixar esse aplicativo e que ele poderá até tirar fotos, mandar filmagens, vídeos para o Pardal. Então, basicamente... Nossa recomendação é essa, que o eleitor e o cidadão que querem uma eleição limpa, nos ajudem no nosso trabalho, baixando nos seus celulares o aplicativo Pardal, que está aí acessível nas lojas, é baixado gratuitamente pela internet, tanto para o Android quanto para a Apple. E, com isso, deixando esse aplicativo no seu celular, você terá em mãos a ferramenta mais completa para fazer uma denúncia e nos ajudar na fiscalização da eleição. E quanto aos candidatos cumprirem a legislação eleitoral, porque ganha não só quem tem mais popularidade, mas quem erra menos. Então, cabe aos candidatos fazerem cumprir a legislação eleitoral, que creio que todos já devam ter conhecimento do que é proibido e do que é permitido. Os maiores abusos são os abusos do poder econômico e o abuso do poder político. São vedações da legislação que causam cassação de registro, causam cassação de diploma, causam cassação de mandato. Se um candidato oferece alguma vantagem pecuniária ou de outra natureza, em troca do voto do eleitor. Hoje não é mais permitido oferecimento de cestas básicas, camisetas, chaveiros, qualquer tipo de bem ou materiais que dê vantagem ao eleitor, hoje não é mais permitido. Então, na opinião das senhoras, pelas suas experiências de magistradas e estudiosas também do direito, quem tem de mudar de atitude e consciência? É o candidato ou eleitor ou os dois lados ao mesmo tempo? O uso da lei coercitiva é um instrumento eficaz para a adoção das boas práticas eleitorais? Olha, eu acredito que nós precisamos fazer um trabalho de base, educar os nossos filhos sobre o que é certo, sobre o que é moral, sobre o que é ético, sobre o que é honesto. Nós temos que plantar as sementes dentro do nosso lar, dentro das nossas casas, que eles serão os cidadãos no futuro e os eleitores daqui a alguns anos. Então, os candidatos, né? Na falta disso, eu acredito que nós temos que usar a nossa experiência como cidadãos. Como cidadão, eu estou satisfeito com o que eu vejo hoje e se eu não estiver, o que eu posso fazer para que isso seja diferente? Então, para que haja uma mudança, sem dúvida nenhuma, é preciso mudar a mentalidade de todos nós, principalmente nós eleitores. Com relação aos candidatos e as coligações e os partidos, eu acredito que nós temos hoje toda a legislação aí em vigor, que tem sido fielmente aplicada e que nós estamos aqui garantindo que continue sendo aplicada, fazendo valer. E acredito que o comportamento deles, efetivamente, só terá uma grande mudança a partir da mudança do eleitor e do cidadão, com a sua conscientização de como proceder, de não aceitar nada em troca do seu voto, de ter a consciência que o seu voto é tão precioso e tão importante que ele não pode ser negociado. E na sua opinião, doutora Lídia? Ou a mesma coisa que a doutora Karen falou, que nós precisamos, primeiramente, na família, ter essa consciência de ter um voto livre e consciente, não deixar vender seu voto, não aceitar qualquer vantagem em troca de seu voto, para que nós possamos realmente garantir o exercício da democracia. Até porque o nosso voto de hoje é o futuro de todo o nosso país, do nosso estado, do nosso município de amanhã, não é? Com certeza. Olha, eu conversei com as coordenadoras da Comissão de Fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, as juízas Lídia de Abril Carvalho Frota e Karen Aguiar Fernandes. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela presença de vocês e até uma próxima oportunidade. Nós te agradecemos. Obrigada.